Eu sou o Marcos Antônio, sou o meio do Botafogo, passei pela equipe francana, fiquei três anos lá, depois eu fui para o Internacional de Franca, fiquei mais um ano, e depois eu vim fazer um teste aqui no Botafogo, passei e disputei a Copa Paulista, Sub-15, e agora estou no Sub-17, subi para o Sub-20, assinei o profissional, e estou muito feliz. Marquinho, as coisas aconteceram de uma forma rápida na sua carreira, você ainda tem 16 anos, no ano passado você disputou o seu primeiro campeonato paulista pelo Sub-15 do Botafogo, esse ano disputou o Sub-17, e no seu primeiro ano de Sub-17 você já está na equipe Sub-20, e há pouco tempo atrás assinou o seu primeiro contrato profissional. Foi bem rápido toda a evolução depois que você chegou no Botafogo, né? Sim, foi bem rápido, eu não esperava isso, mas eu trabalhei bastante, me desempenhei muito para assinar o profissional, sempre quis assinar o profissional, e eu estou muito feliz, meus companheiros me aponham muito também. Você é um meia que costuma fazer muitos gols, tanto no Campeonato Paulista Sub-15 do ano passado, quanto no Sub-17 desse ano, você anotou vários gols. Fala um pouco das suas características, onde você gosta mais de jogar, você é quase um atacante, um meia ali, mas praticamente jogando junto com o pessoal de frente, né? Sim, sim. Eu só gosto mais de atacar, eu gosto mais de enfiar a bola também, eu gosto mais de bater de fora da área. O ano passado eu fiz seis gols no Campeonato Paulista, esse ano também eu fiz seis gols, e é isso. Por ser o mais novo desse time do Rodrigo, que vai jogar a Copa São Paulo, você tem 16 anos, a maioria dos jogadores tem 19, 18 anos, a grande parte. Você acha que, até por isso, vai ser a sua primeira Copa São Paulo? É mais como uma experiência esse primeiro ano? Você acha que ainda tem muito para aprender nessa categoria Sub-20? Tem, tenho muito para aprender ainda. Eles me dão bastante confiança, mas isso não é o ponto da experiência. Mas eu tenho mais quatro anos de taça, e eu vou me empenhar muito para sair bem todos esses quatro anos. Bom, nos Jogos Treinos o Botafogo fez bons resultados, né? Dez vitórias, um empate e uma derrota. Sim. Tudo isso credencia o Botafogo a ser um dos candidatos, pelo menos a passar da primeira fase, né? A Copa São Paulo é sempre muito difícil, muito difícil apontar quem vai chegar lá na frente, né? Entre os primeiros. O primeiro precisa passar da primeira fase. Você acha que o Botafogo, até por estar em um grupo mais equilibrado esse ano, você acha que o Botafogo tem tudo para passar da primeira fase? Tem, tem. Os moleques estão se entregando bastante, estão treinando bem, dando o máximo deles, e eu tenho certeza que a gente pode chegar na final, sim. Marquinhos, na Copa São Paulo que o Botafogo chegou na final, alguns jogadores iniciaram a competição no banco de reserva e terminaram como titulares. Não um caso. Se eu não me engano, foram dois ou três jogadores que iniciaram a Copa São Paulo, o próprio técnico Fonseca, na reserva, e terminaram como titulares na final contra o Corinthians. Esse também é o seu sonho? Talvez não vai começar como titular, mas se o Rodrigo te dá a oportunidade, você espera entrar e não sair mais? Sim, sim. Eu tenho, confio no meu potencial, eu sei se ele me põe, eu vou resolver o jogo. Feito? Foi difícil? FALF, 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 F